www.thiagonamastê.com Soluções em bem-estar Namastê, uma pessoa da minha família tem uma situação emocional, mental muito delicada. Ela já há algum tempo tem crise de ansiedade, aí depende, crise de ansiedade, síndrome do pânico, qualquer coisa. E eu estou muito preocupada com ela e eu queria saber como é que você poderia pensar em ajudar esse tipo de caso. Tem alguma coisa que o Ayurveda possa oferecer para melhorar essa situação? Muitas vezes os casos mais graves de pessoas com um processo de desequilíbrio, no Ayurveda a gente usa muito essa palavra desequilíbrio, porque a gente acredita que a pessoa é por natureza saudável. Tudo que está de ruim ali, de problemático, é um desequilíbrio da constituição básica dela. Esses desequilíbrios que já estão em um estado mais avançado, normalmente não é a própria pessoa que procura. É um familiar, alguma pessoa que está preocupada com ela. E são casos muito delicados, assim, porque o principal fator que retorna a saúde a um sistema fisiológico é a vontade daquela pessoa em se cuidar. Então, muitas vezes eu estou acompanhando uma pessoa nesse programa terapêutico mensal, e aí ela vai vendo muitos resultados, e aí ela fala, ah, mas minha mãe está muito precisando disso, ela está estressada, está cansada, está cheia de problema e tal. E aí eu falo, olha, o melhor é a gente começar com uma sessão de conversa, que eu chamo de sessão zero, onde a gente vai poder expor a essa outra pessoa que a gente está querendo cuidar, qual é a proposta do Ayurveda, por que o Ayurveda funciona, por que o Ayurveda é um sistema gradual, e por que que isso precisa ser feito em cooperação. Na verdade, essa ideia, assim, de forçar um tratamento a uma pessoa, dificilmente funciona dentro da perspectiva do Ayurveda. Pode ser até que funcione, mas a gente acredita que fundamentalmente é a própria pessoa que, de alguma maneira, se cura, se cuida. O sistema dela, ou a energia vital, o Prana ali faz isso. Então, a gente faz isso através do canal que estiver mais acessível, práticas de respiração, alimentação, rotina, suporte de outras pessoas. A gente tem várias cartas na manga para ver qual é que a pessoa está mais afim de jogar, que é por aí que a gente vai. Nem sempre os casos são tão graves, assim. Mas os casos que, normalmente, me procuram para esse acompanhamento de psicoterapia Ayurveda, normalmente, quando vem direto, vem com casos mais extremos. É muito comum as pessoas que me procuram por alguma questão fisiológica, da digestão, ou do intestino, ou do corpo que está doendo aqui, depois não devem falar, poxa, mas tem uma questão que eu não consigo lidar, eu nem sei se você vai poder me ajudar, mas eu estou com esse problema e tal. E aí, de alguma maneira, a pessoa descobre que esse acompanhamento terapêutico mensal também pode ter um acompanhamento psicoterapêutico. Isso acontece bastante também. Então, a proposta desse cuidado da mente no Ayurveda se dá muito através do incremento de atitudes positivas diante da nossa saúde, que a gente chama de Sato. Para isso, a gente tem práticas de respiração, a gente tem práticas de meditação, a gente tem um conjunto de ervas que ajudam a nossa mente retornar para um padrão mais equilibrado, de uma maneira mais consistente e mais rápida, do que simplesmente umas práticas de yoga que, ainda que sejam extremamente eficientes, levam um pouco mais de tempo para mostrar todo o valor delas. E esse acompanhamento psicoterapêutico, ele pode ser desenhado tanto numa modulação mais semanal, quanto quinzenal, quanto mensal, pode ser feito presencial ou por Skype, e pode ser conciliado com outras práticas de massoterapia, se for o caso também. Tem alguns vídeos na internet, já no YouTube, que você pode ver sobre como lidar com os vícios, sobre ansiedade, sobre várias coisas que normalmente as pessoas pedem por ajuda. E se você tiver mais interesse de uma orientação específica sobre algum caso, você me escreve para namastê.thiago.com Esse Thiago é sem H, e o Namastê se escreve com N-A-M-A-S-T-E. E tem o site, é thiagonamastê.com, e tem os vídeos no canal do YouTube, que é www.youtube.com.br. Thiago Namastê. Essas informações estão aí abaixo, o aspecto dos valores também são explicados nesse texto, e, antes de tudo, lembra que é importante a gente conversar. Às vezes uma boa conversa já é um bom início para a gente poder estabelecer uma relação de confiança e cooperação, que é o que faz as coisas funcionarem de uma forma mais profunda. Tá bom? Então, vamos com calma, que normalmente esses quadros são casos mais delicados, e eu fico à disposição para precisar. Ok? Grato pela confiança, e se tudo der certo, até breve. Namastê. Namamim, danvantarimadidevan. Tchau.